Olá pessoal, estou aqui na Cachoeira Grande, aqui, onde está começando aqui a festa do leite. É a décima quarta festa, né? É a décima quarta, né? Essa é a décima quinta festa. A décima quinta festa do leite aqui, meu amigo. Aqui é topado, aqui é a tradição que nós temos aqui no nosso município, na Bacia Leiteira de Pernambuco, Itaíba. Aqui, dividido os dois municípios, Itaíba e Tupanatinga, vou fazer esse vídeo aqui, convidando vocês aqui para a festa que começa hoje aqui, a festa do leite. E a nossa, dia 26, 27 e 28 de setembro, a segunda espolete de Itaíba. Uma grande festa, estou convidando vocês para essa daqui e para a de Itaíba aqui. Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos mostrar o gado que está na festa hoje e está chegando gado aqui. Que é para mostrar o que a gente tem de bom no nosso município aqui, ó. E o que eu digo que nós temos de bom é leite, é porque tem vaca topada aqui. Os meninos já preparando o gado. E aí, vaqueiro, animado mesmo para a festa? Animado. Perspectiva boa demais. Graças a Deus. Vaca, vai para a disputa aí. Vai não, mas vamos devagarzinho, né? Bora, Juliano. Primeiro de louço. E aí, vaqueirinho? Primeiro. Está com vaca para a disputa aí, tá? Vamos ver se nós entram, né? Vai ver se entra para a disputa aqui, ó. Na gada arrumada tem muito aqui, né? Na gada arrumada tem vaca boa aqui. Na festa aqui tem muito. Você é para fazer o churrasco, é, vaqueiro? Vai fazer o churrasco ali. Já tem aqui, pequenininho, gato. E aí, vaqueiro? Oi? Primeiro de louço. Vai para a disputa aqui, vai que eu estou vendo que é arrumada. A menina aí. É, a jeitosa, viu? É. Jeitosa aqui. Fernando Neto. É de Romero aqui? Fernando Neto. Fernando Neto. Fernando Neto aqui vai botar torando aqui. A gente vai para a disputa mesmo aqui. Aqui é campeonato, meu amigo. Tem que ir para a disputa mesmo. Primeira mesmo. A perspectiva dessa aqui é de chegar na primeira? Oi? A perspectiva dessa é para chegar aí primeiro? Estamos aí, está batalhando, né? Ficando todo mundo otimista aqui, viu? Todo mundo otimista. Aqui, pessoal, a segunda espolete de Itaíba, 26, 27, 28 e 29 de setembro. A festa do leite aqui é a 15ª festa do leite aqui dos meninos. Quer dizer, aqui tem tradição aqui já, viu? Aqui para vocês verem que aqui no nosso município, aqui, o que manda aqui na economia é leite. O que manda na economia do nosso município é a mola, mexe, é leite. Por isso mesmo que tem grandes festas de leite aqui. Aqui é a chegada do gado, viu? Aqui é a tradição. E aí, vaqueiro? Primeira? Todo mundo aqui. A festa boa é essa aqui, ó. Vem menino, vem mulher, mulher buchuda, mulher com menino no braço. Aqui é a festa do povo. É a festa do leite aqui, viu? Um girolandozinho aqui, a rejeitada. No vilinha. Primeira. Ainda está chegando gado. A festa aqui é topada, viu? Começa hoje, quatro dias de festa. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo aqui. Ô, vaqueirinho! Todo mundo já aí molhando a garganta. Aqui. É a décima quinta edição aqui, viu? Festa topada aqui. Para onde você vai, é vaca de leite aqui, viu? Vocês estão convidados aqui, mas está rodando aqui. Aqui. Eu vou molhar a garganta aqui, ó. Valeu, vaqueiro. Obrigado. Tomando um refrigerantezinho para melhorar a garganta aqui. Tem mistiça de pardo, boa, topada aqui, ó. Primeira. E, pessoal, não só é aqui a nossa festa do leite, mas em vários locais aqui, em várias fazendas aqui, se organiza a festa de leite aqui no município de Itaíba. município de Ouro Branco, em Alagoas, Maravilha. Aqui, São Pedro do Cordeiro. Em vários locais aqui, é festa aqui, viu? Os animais assim, ó. Vai para a disputa com uma vaca dessa, com certeza absoluta. Aqui, esse privilégio só tem nós aqui no Nordeste, viu? Festa de leite aqui, que é organizadazinha aqui. Quem faz é nós. E lá, sul e sudeste, eu não vejo. Tem a tradição que a gente faz aqui. Aqui é tudo bem natural, assim, ó. Tudo rústico, na simplicidade, mas quem faz a festa é o povo. Não é a beleza, não. Aqui, quem manda aqui é a força de vontade e o orgulho de ter o prazer de estar nessas festas. A gente está aqui, aqui se come preaça, se come o que tiver aqui. Não tem luxo, não tem restaurante bom aqui. Aqui é na brasa mesmo, queimando lata. Todo mundo satisfeito. É assim que se faz a festa. Olha, uma joinha aqui, ó. Já no trato aqui, viu? Tudo primeiro a crie aqui, tudo bem novinho. Tudo bem novinho aqui. Vamos para a disputa de vaca jovem, viu? Novinho aí. E aqui, a gente já está aqui no luxo. Bom dia, doutor Luiz Carlos. Bom dia, doutor Osvaldo. Primeira de luxo. Primeira. É um prazer em vê-lo. Aqui, pessoal, doutor Luiz Carlos, aqui em Tupanatinga, pense num médico que não tem frescura. O ponto de chamar ele aqui, ele vai. Ele vai para todo canto. Se precisar, só é passar o telefone. Pode deixar ele aí. É 87-996-166685. Isso. Precisou, liga para o doutor Luiz Carlos aqui, que ele vai atender geral. E está aí, na região aqui, eu só vejo os caras. Doutor Luiz Carlos passou aqui. Doutor Luiz Carlos passou aqui. Valeu, doutor. Valeu. Ele já está na festa aqui do povo, viu? E batendo papo, mais Juliana aqui. Ó. Uma joinha aqui, ó. Já no trato aqui, né? Tudo primeiro aqui, tudo bem novinho. Tudo bem novinho aqui. Vamos para a disputa de vaca jovem, viu? Novinho aí. E aqui? A gente já está aqui no luxo. Bom dia, doutor Luiz Carlos. Bom dia, senhor Osvaldo. Primeira de luxo. Primeira. É um prazer em vê-lo. Aqui, pessoal. Doutor Luiz Carlos aqui em Tupanatinga. Pense num médico que não tem frescura. Quando chamar ele aqui, ele vai? Nós vai para todo canto. Se precisar, só é passar o telefone. Pode deixar ele aí? É 87-996-166685. Isso. Precisou? Liga para o doutor Luiz Carlos aqui. Ele vai atender geral. Itaíba. Na região aqui, eu só vejo os cabelos. Doutor Luiz Carlos passou aqui. Doutor Luiz Carlos passou aqui. Valeu, doutor. Valeu. Ele já está na festa aqui do povo, viu? Batendo papo mais juliano aqui. Ainda está chegando gado aqui, ó. Bora, cuida que aqui não tem luxo não. É desse jeito aqui, ó. Olha a agulha do homem. Deixa eu mostrar a agulha como é aqui, ó. O cabelos aqui é brabo mesmo aqui, viu? O importante aqui é participar da festa. O importante aqui é participar da festa. Não interessa o prêmio que vai ganhar aqui. É do Osval Pinto. É ele mesmo. É uma ficçãozinha direto toda segunda. Obrigado aí, vaqueiro. Olha quem está aqui também. Uma gestozinha aqui na moda, aqui, ó. Daqui a pouco, mais tarde, está rodando o vídeo. Convidando o povo para vir para a festa, né? Quatro dias de festa aqui também, ó. Uma nuvilha essa aqui. Uma nuvilha de primeira cria aqui, ó. Topada. Está a ordenhazinha ali no pé. Tudo direitinho aqui. Aqui vai ser onde vai ser ordenhado o gado. Vai ter balança, vai ter tudo. Vai ser nesse setor aqui. Um animal. Primeira criação desse estilo aqui, ó. Essa vai na disputa para a nuvilha. Essa vai para a disputa aqui. Vai, vai. Jeitosa, jeitosa mesmo. Essa gestozinha tem mais. Eu tenho uma encomenda para seis gestos. Não, só tem essa. Só tem embrião. Só tem embrião, transferência aqui. Também é arrumada demais, mano. Vale quanto uma vaca é dessa hoje? Olha, Paulo, não tenho intenção de vender ela, não. Vai que botar dinheiro em ela? Não. Não, não abriu a boca para dizer quanto é, né? É nove anos, tem segunda cria agora. Segunda cria. É um animal, jeitoso. Vai, valeu. Essa é sua também? É não. Não, né? Dos meninos aí. Tudo não tem luxo aqui. Aqui não tem luxo. Aqui o importante é participar da festa. E aí, vaqueiro? Primeira de luxo. Estou dizendo, aqui a gente não tem luxo. O importante é estar participando da festa. Aqui o pré-ace faz uma farra aqui. Gado todo preparado já aqui. Já começa às seis horas aqui. Já começa o primeiro esgoto aqui, viu? É duas ordens aqui. Aí vai para a pesagem e vê quem é aqui. É o bom da boca aqui. É o bom da boca aqui. É o bom da boca aqui. Viu? 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 Vai que escuta. Vai com a arrumada aqui. É o gestozinho aqui. Um abraço ao meu seguidor. Fernando Neto. Um abraço, Fernando Neto. Esse gado é dele aqui. Não perde um vídeo meu aqui, Fernando Neto. Um abraço. Um abraço para você e para a sua família. Não se esqueça de dar o like toda vez que assiste o vídeo. Comente o vídeo. Mande para seus amigos. E sábado de manhã, se Deus quiser, eu estou aqui novamente para fazer um vídeo na lactação das vacas de seis e meia da manhã aqui. Sábado, se Deus quiser, eu estou aqui, viu? Vou lhe dar um abraço, Fernando Neto. Está chegando animal aqui ainda, no filho arrumado aqui. O bom é ali, olha. Tem melhor do que isso aí, vaqueiro? Batendo papo, deitado. Só alegria aqui, olha. Olha, vaqueirinho. Só luxo aqui, olha. A primeira cria aqui, a gente vê essa daqui também, a primeira cria, olha. Fazenda tenório. O gado está deitado. Ali a gente vai para onde estão dando banho no gado. Trata aqui, olha, vaqueirinho. Tratando aqui, olha, os animais. Pessoal, aqui a gente, a tradição é festa de leite aqui, viu? Onde se reúne os produtores, bater papo, conversar, trocar ideias, trocar conhecimento. Fazem aqui, amizade. O laço só aumenta. Aqui, nessa festa que junta todo tipo de pessoas, do pequeno ao grande, todo mundo é igual aqui nesses corrais, viu? Aqui não é diferente não, viu? De um lado e do outro, quando você olha, é a vaca boa, viu? Só luxo aqui. A gente só está fazendo aqui esse vídeo para mostrar para vocês a quantidade de gado que, numa festinha pequena dessa, chega aqui para a disputa. Aí, aqui não é nem tão interessante a disputa, é a interação que o povo faz, todo mundo junto aqui, todo mundo unido. Você que não conhece festa de leite, venha para a segunda espolete em Itaíba, dia 26, 27, 28 e 29 de setembro. Grandes atrações, Mano Valti. É na terça-feira, no segundo dia, dia 27, no dia 27, Mano Valti cantando em Itaíba, Pernambuco, junto com sua família e vem nos visitar aqui. A atração aqui não me foi passada, mas vai ter atração também aqui. A festa continua à noite aqui. Quatro dias de festa aqui também na Cachoeira Grande. Vocês são convidados aqui do canal do Oswalpinto a comparecerem nessa festa e na nossa Itaíba. E se faça presente a todos vocês que assistem o canal do Oswalpinto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus que a gente está com ele por aqui. E aí